Bem-vindas ao canal do Diário da Batom. Hoje é muito tarde, estão duas e meia da manhã e eu vou fazer agora o Passatempo da Natura a ver quem é que entra comigo na Bloggers Battle, que vai haver no dia 19. Já sabem que a pessoa que vencer tem que ter total disponibilidade para vir comigo à loja e para estar presente no dia 19 no Hotel dos Capuchos. Temos 55 meninas que participaram e agora vamos aqui. Ai, eu não encontro o rato outra vez. Está aqui. Estamos todos a meio gacho. Vamos fazer aqui um refresh e vamos pôr agora aqui 55. 1. Preparadas? 2 e 3. 14. 14, menina, 14. Este hoje está a correr muito mal. Vamos aqui por cima. Será que dá? Temos que clicar. Eu não estou a ver nada do rato. Desculpem, não estou a ver onde é que anda o rato. 14. Temos aqui a menina. É a Isabel. Isabel Meixedo de Lisboa. Isabel, muitos parabéns. Isabel Meixedo, tu ganhaste e vais fazer comigo, vou fazer contigo a transformação da Bloggers Battle da Natura. Já sabes que tens de ter disponibilidade, vamos falar as duas para ver como é que isto vai correr e vamos ganhar, porque se eu ganhar esta competição com as outras Bloggers, tu ganhas tudo o que eu te vestir. 150 euros em roupas, acessórios, malas, sapatos, o que for e o que nós decidimos da loja. Beijinhos, muitos parabéns. Isabel, muito obrigada a todas as que participaram e já sabem que vamos ter passatempos dentro em breve. Tchau! 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 Tchau!